Olá gente, então, décimo primeiro dia correndo todo dia, seis e meia da manhã, um bom dia a todos aqui Tentar já postar esse vídeo aí pra vocês até o final da manhã, até meio-dia, oi ao ar Então, cara, 11 dias correndo, levantando aí às seis e meia da manhã no máximo, de seis, seis e meia E fazendo aí dois quilômetros, não é uma grande quantidade de quilômetros Mas como é todo dia, né, cara, não é tão fácil, e sábado eu faço quatro e domingo quatro Então, uma grande transformação aí já na minha capacidade cardiorrespiratória Praticamente esse ano eu não fiz nada, tá, com a questão de saúde do meu pai, falecimento dele, tudo E depois com a minha mãe, fazendo exames, eu acabei me preocupando com a saúde deles, né E abdiquei de tudo o restante Então agora eu tô voltando, primeiros dois, três dias não é fácil Agora, cara, essa corrida aqui todo dia de manhã, dois quilômetros, produz um dia melhor Produz, assim, um corpo melhor pra aguentar o dia Dificilmente tenha ficado tão estressado o corpo, às vezes a mente um pouco mais do que o normal Mas comparado antes de fazer exercício, bem menos Cara, concurso também é a mesma forma, né E isso eu vou enfrentar a dificuldade quando eu retomar lá em março, né Depois de um período aí, eu vou ficar seis, quase oito meses aí sem estudar, né Então, você retorna sem aquela dificuldade De voltar a estudar com excelência, com foco, né Mas o que eu digo é assim, não demora muito tempo pra virar uma rotina E, cara, primeiro disso, são dois quilômetros Mas que já mudam totalmente a minha vida antes de começar a correr Já há onze dias atrás do que agora Então isso dá pra mim a mesma coisa Você fizer um pouco por dia, mas fizer com constância do projeto que você iniciou Com certeza isso aí vai te levar num outro patamar Muitas vezes no início, parece que a gente começa ali, primeiro mês com gás E tudo é bom, né Tudo é conhecimento novo Você consegue chegar num patamar aí em até dois meses, bem legal E aí você parece que patina, né E daí vai até que você desiste, porque você chega no meio termo Onde que 50, 70% da nota não é suficiente Você tem que chegar nos 80, nos 90, depende do concurso Isso te desmotiva e às vezes te faz sair dessa rotina diária De um pouco, faz um dia muito, depois fica sem fazer uma semana E isso é prejudicial, igual acho que emagrecer e engordar, emagrecer e engordar Então se você fizer um pouco por dia, mas fizer com constância A chance de chegar ao final é grande com sucesso É uma frase da Laura Amorim que eu gosto Que ela compartilhou no canal dela É fazer todos os dias De forma mediana é melhor do que fazer um dia na semana excelente E nem mais um dia Então também vejo dessa forma Mesmo que você esteja sem vontade de estudar hoje Mas se você levantar e fizer lá As duas, duas, três horas que tu te propõe E mesmo que não seja aquela excelência no estudo Mas que você consiga estudar O teu corpo acostuma e faz uma rotina Onde aquela semana vai render legal No final de tudo você vai ter crescido Melhor do que se você não tivesse feito esse esforço Me tirar da inércia Então todo o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento Tem que ser uma força para parar Então é isso que eu vejo no estudo e na corrida No exercício físico Uma força externa me fez parar E foi todo o problema com o meu pai, com tudo Que fez eu dar essa parada E o movimento também Se você está parado Você não consegue sair tão rápido Então você tem que ter uma força grande Para sair desse status de De repouso Para entrar aí em movimento E aí ninguém te para mais Tá bom gente Essa é uma resenha hoje Terça-feira Que eu queria para compartilhar Compartilho mais no sábado e domingo Mas cara, na hora que a gente tem alguma coisa Para compartilhar da gente é bom compartilhar Porque pode ter gente que precisa ouvir hoje Isso aqui sobre a sua rotina de estudo Um grande abraço Se inscreva no canal